Aplausos Aí vem a marcha do ferrobo A descer do monte de sardinha Pela estrada de São Francisco Em direção à Vigueirinha Aí vem a marcha do ferrobo A passar pela roxinha Quando o cheio de sede Só paramos a da buizinha Sem ruas grandes como na cidade Sem um bairro de verdade Sem roupas caras, sem bainade E amigos e sem piscinado Aí vem a marcha do ferrobo A descer do monte de sardinha Pela estrada de São Francisco Em direção à Vigueirinha E com o que a marcha do ferrobo A descer do monte de sardinha Pela estcer do monte de sardinha Pela estcer do monte de sardinha Certo que o piscinado Sem ruas grandes como na cidade Vamos tirar o ato, né? 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 Corre, vai! Vamos tirar o ato, né? Vamos tirar o ato, né? A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos, vamos! Lá vem a marcha do carovo, a descer o monte de sabinha, pela escada de São Francisco, em viração ao Figueirinha. Lá vem a marcha do carovo, a passar pela roxinha. Vem tudo cheio de sede, só para a usada ruicinha. Sem ruas grandes como na cidade, sem um bairro de verdade, sem roupas caras nem vaidade, de grados e simplicidade. Lá vem a marcha do carovo, a descer o monte de sabinha, pela escada de São Francisco, em viração ao Figueirinha. Lá vem a marcha do carovo, a passar pela roxinha. Lá vem tudo cheio de sede, só para a usada ruicinha. Sem ruas grandes como na cidade, sem um bairro de verdade, sem roupas caras nem vaidade, Vem amigos e simplicidade. Lá vem a marcha do carovo, a descer o monte de sabinha, pela escada de São Francisco, em viração ao Figueirinha. Lá vem a marcha do carovo, a passar pela roxinha. Lá vem tudo cheio de sede, só para a usada ruicinha. Sem ruas grandes como na cidade, sem um bairro de verdade, sem roupas caras nem vaidade, de grados e simplicidade. Lá vem a marcha do carovo, a descer o monte de sabinha, pela escada de São Francisco, em viração ao Figueirinha. Lá vem a marcha do carovo, a passar pela roxinha. Lá vem a marcha do carovo, a passar pela roxinha. Lá vem a marcha do carovo, a passar pela roxinha. Lá vem a marcha do carovo, a passar pela roxinha. Lá vem a marcha do carovo, a passar pela roxinha. Lá vem a marcha do carovo, a passar pela roxinha. Lá vem a marcha do carovo, a passar pela roxinha. Obrigado.